Hoje vamos desmistificar alguns dos mistos sobre o mercado imobiliário. Se você está pensando em entrar nesse mercado ou já faz parte dele, esse vídeo é pra você. Vamos lá? Mito número 1. Não tenho dom pra vendas, isso não é pra mim. Muitos pensam que o sucesso em vendas é um talento inato, mas a verdade é que tudo pode ser treinado. A chave está na sua vontade de superar as travas mentais. Com dedicação e estudo, você pode sim alcançar grandes sucessos no mercado imobiliário. Lembre-se, a prática leva à perfeição e o conhecimento é uma ferramenta poderosa que transforma inseguranças em habilidades. Mito número 2. Vender todos os meses é impossível. Embora seja um desafio, alcançar vendas consistentes é definitivamente possível. O segredo? Conhecer profundamente seu público e criar relacionamentos sólidos. Ao entender as necessidades e desejos dos seus clientes, as vendas se tornam um processo natural e fluido. É sobre construir confiança e oferecer soluções verdadeiras que façam sentido para as pessoas que você atende. Mito 3. A parcela do financiamento é mais cara que o aluguel. Esse é um mito muito comum que desanima muitos potenciais compradores. No entanto, ao analisarmos a longo prazo, possuir uma casa própria é um investimento que pode ser mais vantajoso do que gastar com aluguéis. Além disso, as condições de financiamento podem variar amplamente e com as estratégias certas é possível encontrar opções que se encaixem melhor nas possibilidades financeiras do cliente do que continuar no aluguel. Como você pode ver, muitos dos medos associados ao mercado imobiliário são baseados em mitos que não resistem a uma análise cuidadosa. Se você está considerando essa carreira ou já está nela, lembre-se, a informação é a sua maior aliada. Não deixe mitos deterem seus sonhos. Para mais informações e dicas do mercado imobiliário, continue nos acompanhando. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho